Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo, no meu perfil do Passei Direto. Confira! Link na descrição. Vamos lá! Temos aqui esta equação. x² menos 8x mais 15 igual a zero. Uma equação polinomial do segundo grau. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para ela, aplicando a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Acompanhe! Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes, normalmente, a gente indica pelas letras A, B e C. Vamos ver qual é o valor de cada um deles neste caso. Bom, observe que aqui temos x². Quando ele aparece assim sozinho, você pode imaginar que você tem um 1 aqui do lado dele, porque você tem um x². Sendo assim, A, o coeficiente de x², neste caso, vale 1. É isso que eu vou anotar bem aqui. Agora, B, o coeficiente de x, vale menos 8. É isso que eu estou anotando bem aqui. Cuidado! O sinal também deve ser levado em consideração. Agora, C vale 15. Como ele é positivo, eu escrevo aqui apenas 15 mesmo. Pronto! Agora, a gente já conhece os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Não é fácil? Eles são 1, menos 8 e 15. Se você achou fácil, já deixa aquele like. Vamos em frente! Bom, o nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ. Professor, esse triângulo aí a gente chama de Δ, é? Exatamente! Bom, e como é que a gente vai calcular o valor dele, professor? Existe uma formulazinha. É assim, você tem B², em seguida você tem menos 4, vezes A, vezes C. Professor, de onde veio esse menos 4 aí, cara? Bom, neste vídeo eu não vou explicar os detalhes da fórmula, não. Eu vou explicar como você pode usar a fórmula. Porém, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes da fórmula. Vou deixar o link na descrição, beleza? Vamos apenas aplicar neste caso. Se você estiver curioso, confira o link na descrição. Vamos ver, então, como é que a gente vai fazer esse cálculo. Cara, é muito fácil. Você vai entender. O valor de B, neste caso, vale menos 8. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Se ele fosse positivo, eu nem precisava dos parênteses. Bom, ele é negativo, coloquei entre parênteses, e o B está ao quadrado. Então, eu vou elevar aqui a 2. Em seguida, eu tenho aquele menos 4 da fórmula, que sempre está presente. E a gente vai multiplicar ainda pelo valor do A, que neste caso é 1, e pelo valor do C, que neste caso é 15. Aqui está. Vamos em frente. Cara, você vai ver como é fácil isso aqui. Temos aqui menos 8 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 8 vezes menos 8. O resultado vai ser positivo. 64. Eu estou dizendo para você que menos 8 vezes menos 8 é mais 64. Como ele é positivo, eu coloco assim apenas 64 mesmo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é menos 4. Porém, eu ainda vou multiplicar por aquele 15 ali, não é verdade? Bom, esse momento é muito delicado. Você tem vontade de fazer 64 menos 4, não é? Não dá aquela vontade? Não faça. Resista. Você vai dar prioridade para a multiplicação. Cuidado com esse detalhe, ok? Bom, a multiplicação aqui é de dois números com sinais diferentes. Eu tenho menos 4 vezes 15 positivo. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 15 é 60. Então, menos 4 vezes 15 é menos 60. E a gente já está quase terminando essa parte. 64 menos 60 é 4, é claro. Então, o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 4. E aí, você está achando fácil? Se está achando fácil, deixe aquele like. O nosso próximo passo é utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. E ela é bastante simples. Se você treinar, eu tenho certeza que você vai aprender. A gente coloca um traço grande de fração assim. Aqui em cima, eu coloco o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Exatamente. Por isso que eu calculei o delta aqui primeiro. No denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. Sempre assim. Memorize essas fórmulas. Professor, como é que eu vou memorizar? É muito simples. Treine bastante que você vai conseguir. Eu acredito. Bom, vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Aqui está o traço grande de fração. Vamos começar. O oposto do valor do B. Bom, o B aqui é menos 8. O oposto de menos 8 é 8. Então, eu escrevi aqui apenas 8. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Agora, em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Quanto é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4 é 2. Porque 2 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. É isso que eu escrevo bem aqui. E no denominador, professor, eu tenho o dobro do valor do A. O A aqui vale 1. Bom, o dobro de 1 é 2. Aqui está. E neste caso, vamos ter duas soluções diferentes porque o delta foi positivo. Uma dessas soluções que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Vamos ter duas soluções diferentes porque o delta foi positivo. Bom, uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Aqui está o traço de fração. 8 mais 2 é 10. Então, eu vou ter 10 aqui em cima e esse 2 aqui embaixo. Quando eu fiz a continha com mais. Agora, eu vou fazer a continha com menos. 8 menos 2 é 6. Aqui está. E no denominador, eu ainda tenho o número 2. Prontinho. Está quase concluído. Vamos apenas agora colocar as soluções que nós encontramos dentro do conjunto solução. Exatamente. Vamos guardar essas soluções aqui dentro do conjunto solução. Veja só. Uma delas é 10 meios. Bom, toda fração corresponde a uma divisão. Quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, uma das soluções é o número 5. Aqui está. Eu vou colocar a outra solução aqui. Bom, 6 meios é o mesmo que 6 dividido por 2, que é igual a 3. Aqui está a outra solução. Cuidado. Aqui não é o número 3,5 não. É que uma solução é igual a 3 e a outra solução é igual a 5. São dois números aqui, que são as soluções dessa equação. Professor, mas o que significam essas soluções? Ótima pergunta. Se você substituir o x aqui e aqui pelo número 3, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é 0. Se você substituir o x aqui e aqui pelo número 5, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é 0. Isso só acontece se você substituir o x aqui e aqui ou pelo número 3 ou pelo número 5. somente para esses dois números. Então, é por isso que eles são as soluções dessa equação. Tá bom? Isso aqui, cara, tem aplicações na física. Exatamente. Por exemplo, o movimento de corpos próximos à superfície terrestre, quando eles são lançados assim, eles descrevem uma trajetória que a gente chama de parabólica. É uma trajetória parabólica. Então, quando um corpo, uma bolinha assim, é lançada assim, ela descreve uma trajetória parabólica. E as parábolas estão associadas a funções polinomiais do segundo grau, que, por sua vez, estão associadas a equações polinomiais do segundo grau. Então, estudando isso aqui, você pode aplicar mais lá na frente na física, cara. E esses dois números aqui estão associados também com as posições em que a bolinha aqui, ó, sai do chão e que a bolinha chega de novo ao chão. Não é interessante isso? Bom, eu acho. Se você também acha, compartilhe este vídeo. E aí, você achou tudo isso fácil? Bom, eu espero que sim. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Agora, se você é fera demais, talvez você queira continuar praticando. Eu gravei um vídeo para o passeio direto com uma resolução dessa equação aqui. Você pode conferir. O link está na descrição. Tente determinar quais são as soluções dessa equação. x² menos 14x mais 40 igual a zero. Quais são as soluções dessa equação? Mas, antes da gente finalizar esse vídeo, eu queria chamar atenção para um fato muito interessante. Quanto é 3 mais 5? 3 mais 5 é igual a 8, não é verdade? Aqui você tem menos 8. Não é por acaso. Quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15, não é verdade? Olha só, tem 15 bem aqui. Isso não é por acaso. Sempre que o coeficiente de x² for igual a 1, a soma das soluções vai ser o oposto do número que você tem aqui. E o produto das soluções vai ser igual ao número que você tem aqui. Sempre assim. Sempre que o coeficiente de x² for igual a 1, a soma das soluções vai ser o oposto do número que você tem aqui. E o produto das soluções vai ser igual ao número que você tem aqui. Então, muita gente utiliza esse raciocínio para poder resolver as equações com cálculo mental. Exatamente. Às vezes, tu nem vai precisar ter esse trabalho todo aqui, não. Vai dar para resolver com cálculo mental. Então, você decide. Você pode tentar resolver essa equação aqui utilizando todo esse procedimento ou com cálculo mental. Deixe a sua resposta. Eu vou adorar ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!